E agora aqui, nesse lado da franja, eu vou fazer... Vou pegar uma mechinha mais de franja mesmo, assim, ó. Isso aqui eu vou deixar lá pra trás. Tá? Aqui o cabelo dessa boneca, ela tem um contorno perfeito, né, gente? O sonho do cabeleireiro. Mas quando a gente pega uma cliente normal, a cliente normal é cheia de cabelo novo aqui. Muitas entradas irregulares, né? Não é perfeito, ó. Isso aqui, meu Deus, né? Só na boneca mesmo. Porque a cliente, ela é cheia de entradas, ó. Filma aqui meu cabelo, Fih. Meu cabelo... Vou filmar aqui, ó. Não é regular, né? Aqui, ó. Vou pentear aqui um pouquinho. Cheio de cabelo novo. Isso é o que a gente vai pegar, tá? Quando eu faço aquela mecha inteira, esse cabelinho novo, ele precisa ser pego, né? Se essa é a palavra certa, talvez. Você precisa pegar esse cabelo novo separado, porque senão ele vai ficar preto demais pra um cabelo super loiro. Porém, pra uma cliente que quer esse tipo de técnica aqui, ó, que eu fiz desse lado, que tem uma transparência escura, O cabelinho novo não atrapalha, não. E para a cliente da próxima técnica que a gente vai fazer, aqui, ela não tem problema ter o cabelinho novo. Porque aqui a gente vai usar o desfiado. Se eu quero uma mecha que saia mais de raiz, com o desfiado grau 1, bem de raiz, mas desfiado, o desfiado gera o que, gente? Um esfumado leve, tá? O desfiar de um cabelo gera um esfumado leve, só que um esfumado natural, sem precisar pintar, sem precisar apagar, né? Então, aqui, eu vou fazer a técnica que é de um esfumado leve, ó. Separei em duas fitas, por causa que é muito larga, quanto maior a transparência, melhor o resultado. E aí, eu faço o grau 1 do desfiado, né? Posso segurar mais em cima, como é grau 1, ó, a Jéssica, a Jéssica, a Maria nem tem cabelo novo, então nem sobe muito cabelo. E aí, eu prendo e coloco o produto. Tá, Adé, mas a cliente, ela não quer tão da raiz. Ela quer que tenha um pouquinho mais pra baixo, porque ela é uma morena iluminada. Então, ela não quer tanto exagero. O que que eu faço aqui? Você pode deixar a mecha um pouquinho, né? Deixa eu limpar ela aqui melhor. Você pode desfiar ela com grau 2, um pouquinho acima do 2, ó. Sempre arruma a transparência. Sempre passa o pentezinho no cabelo da cliente antes de desfiar. Porque se o cabelo tiver muito embaraçado, quando for desfiar, quando for desembaraçar já, meu Deus! Vai demorar uma década, né? Então, você pode subir mais cabelo, ó. Mais cabelo. Você viu que eu peguei um pente bem simples hoje? Peguei um pente que a gente usa pra penteado ou pra tratamento. Só pra você ver que o pente também não é um problema, né? É mais questão de mania. Ó, então, subiu mais cabelo. Tá vendo aqui? Tá com bastante cabelo ali. E esse cabelo que tá ali vai gerar um esfumado natural, ó. Quantas pessoas estão comigo aqui nessa aula? Pera aí. Antes de fazer essa aplicação, quero ver quantas pessoas estão comigo aqui. Quero ver, quero ver. 700 pessoas no YouTube. Quem disse que a guriazinha lá de Porto Xavier não ia ser conhecida mundialmente, né? E você acredita ainda que não vai bombar aí? Que não vai ter sucesso, gente? Se eu conseguir... Já conhece a minha história? A minha história não de tristeza. A minha história de sucesso. Semana que vem eu vou te contar um pouquinho dela. Trazer fotos, lembranças. Sempre que eu monto meu workshop, eu choro. Porque eu vejo Jesus. Não se compare com os outros. Se compare com você. Hoje eu falei com um aluno e ele disse assim... Débora, o que eu ganho hoje pra muitos pode não parecer muito. Né? Mas pra mim... Cara, eu dobrei mais que dobrei o meu faturamento. Mais que dobrei. Então, assim, pra mim representa muito. Eu tenho alunos que cobravam 100 reais uma mecha. Talvez é a sua realidade. E hoje cobram 250, 300, 400, 600. Tudo depende de cada região, né? Do nosso país, do nosso mundo. E também, obviamente, né? Do quanto você está acreditando naquilo que você faz. Tem região que não cobra muito, gente. Então, você não pode fugir muito daquela... Daquela, né? Do... Do... Do mais caro. A gente tem que ter uma noção, conhecer nosso território. Mas... Eu fiquei tão feliz. Eu fico tão feliz de ouvir histórias assim. Se você é um aluno que tem uma história top pra me contar, me manda um vídeo. Me manda uma mensagem. Vai ser muito maravilhoso poder ler e compartilhar com as pessoas. Porque a sua história vai inspirar muita gente também. Tá? Então, só aqui tem 700 pessoas. Mas no Instagram... Então, deve passar de 1.200... 1.500 pessoas. Deve ter muita gente aí. Eu não consigo ver o Instagram agora. Tá uma loucura. Então, antes de terminar aqui... Tem... Ó... O contorno dela. Deixa eu mostrar onde vocês estão. Tá? Mostra aqui, Fê. Pega a câmera agora. Você chegou aqui na aula de número 1. Talvez você não chegou na aula 1. Calma, porque a gente vai repostar as aulas pra você poder assistir todas. Na aula de número 1, você decidiu ser alguém. Depois que a gente decide, ninguém mais segura a gente. Se você decidir ter sucesso, ninguém mais te segura. Ninguém te segura. Porque a mente humana, ela é super... É uma coisa que eu ouvi do Joel Jota. É assim, ó. Quando a gente decide o que é alguma coisa, parece que tudo faz aquilo acontecer. Né? Vira um... Gente, parece que tudo fica compactado no teu pensamento. Vai acontecer. Tudo conspira. Tudo conspira. Tudo conspira. Alguns chamam de energia, outros chamam de fé. Deus. Eu é fé e Deus. E acreditar que você pode. Né? Então, gente. Compacta esse pensamento. Você decidiu na aula 1. Aula 2. Técnica. Você aprendeu uma técnica. Aula 3. Conhecimento. Oxidantes e produtos. Corte químico. Nunca mais vai acontecer. Técnica. Desfiados. Várias técnicas. Estrela de Oswald. Colorimetria avançada. Então, antes de alcançar aqui o teu sucesso, sucesso, não é pulando que a gente alcança. Não é tão simples como tá aqui, ó. Né? Às vezes a gente quer alcançar, mas não sabe a estratégia. Não é estratégia. É método. É conhecimento. Você consegue. Quando você coloca o negócio na cabeça, você consegue. Quando você busca conhecimento, você consegue. Se você decidir ter sucesso, ser reconhecido, faturar mais de 10 mil reais, só tenho uma coisinha pra te falar. Você vai conseguir. Não tem chance de não conseguir. Você vai conseguir. É você mesmo. Você que tá me olhando aí do outro lado. É pra ti que eu tô falando. Tá? Então, você já avançou os degraus. Os degraus que você precisa pra chegar no teu sucesso. Mas, falta. É uma caminhada. E sabia que assim, ó, você vai chegar no 10 em 30. Daí o 10 em 30 vai ser pouco. E aí você vai querer 20 em 30. Que é 20 mil reais por mês. E aí você vai ter que construir mais degraus. Mais degraus. Mais conhecimento. Mais estrela. E o mais louco aqui dentro do salão, tudo atualiza assim, ó. Muito rápido. Porém, a base é a mesma. O que sustenta os resultados são muito parecidos. Porém, obviamente, uma técnica nova vai chamar mais atenção. Vai mostrar exclusividade pra cliente. Vai mostrar conhecimento. Né? Eu vou em vários cursos. Faço diversos cursos. Compro diversos cursos. Dou diversos cursos. E eu sempre tô aprendendo. Porque, às vezes, a maneira que a Maria fala é diferente da Patrícia. E aí, opa! Eu só peguei uma informação que, puxa vida! Nunca tinha me ligado nisso. Fez sentido. Aí veio o insight, né? Às vezes, a gente precisa entender que, se parar, vai parar de crescer. Se parar de regar flor, ela vai... Responda? Morrer. Assim é o conhecimento. Se eu parar de buscar conhecimento, eu vou parar de crescer. E, às vezes, a minha profissão e o meu sonho vai morrer. Porque eu não tô alimentando ele. Tá? Então, o conhecimento é alimentar aquilo que você deseja. E ter resultados. Porque você está alimentando com aquilo que você precisa. Né? Conhecimento direcionado. Se você quer ser cabeleireiro e um especialista em mechas, não vai ficar fazendo um monte de curso de corte, de penteado, de maquiagem. Oi, gente! Presta atenção! Foca em uma coisa. E caminha até conquistar aquilo. Para de ficar atirando para tudo que é lado. As chances de você acertar o seu alvo, pá, 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 são de 1%. Quando você mirar, as chances de você acertar o seu alvo são de 99,999999%. Muito maior. Tá? Então, bora conquistar tudo isso aqui, ó. Então, bora... Então, bora... 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 Bora...